Quem está aqui comigo nesse momento é o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que nos dá a honra de ser recebido aqui no Balanço Geral. Prefeito, primeiramente, muito boa tarde, seja bem-vindo e o frio está de doer, né? Boa tarde, Douglas, boa tarde telespectadores e a todos da TV Record. O frio chegou e chegou avançando bastante, né? Nós estamos aqui nos preparando para cada dia, podemos ajudar aqueles que mais precisam. A gente sabe, né, prefeito? Principalmente pelo lado social, essa responsabilidade social que a prefeitura tem. A gente tem uma população em situação de rua, principalmente ali na região do centro de Goiânia, na região de Campinas também e com esse frio, né? Com a previsão, principalmente nesta madrugada, né? O que a prefeitura tem feito? Qual foi o planejamento para atender essa população nesse momento aí complicado? Nós iniciamos ontem, Douglas, um trabalho importantíssimo, né, com a população de situação de rua. Unimos algumas secretarias, que foi a Secretaria de Direito Humanos e Políticas Afirmativas, também a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, e também a AGTU participou, porque nós temos lá no Parque Mutirama, temos um salão de festa da AGTU, onde ali abrigamos parte dessas pessoas, como podemos ver as imagens. Isso foi ontem à noite, tive a oportunidade de passar lá por volta da minha noite ainda, para poder estar com esse pessoal, conversar um pouco com eles. E na minha saída ainda estava chegando mais um pouco de pessoas desse grupo, que também passaram a noite aí nesse local. Estamos trabalhando hoje para também continuarmos esse trabalho, conseguimos inclusive mais apoio para que as pessoas possam ter um pouquinho de dignidade, um lugar um pouco mais agradável. Ontem chegou lá, tive a oportunidade de conversar com um casal que lá estava chegando, e que precisava realmente, porque a senhora estava mesmo em uma situação bem complicada, e estando nesse local, podendo ter um pouquinho mais de dignidade, um pouco mais de aconchego, um local mais agradável, então eles conseguiram dormir mais tranquilamente. E isso a gente faz com muito prazer. Todos têm acompanhado a nossa gestão, desde o início da nossa gestão, no ano passado. Nós já iniciamos com projetos sociais, que era o desejo de Maguito Vilela, o nosso saudoso Maguito Vilela, que também fez um trabalho social muito bonito em Aparecida de Goiânia. E me senti muito honrado e prazeroso para mim fazer esse trabalho junto à população mais necessitada, mais carente. Se tiver como voltar aquela imagem, pessoal, não sei se o senhor reparou, prefeito, o que é a pessoa com coração bom, né? Ele estava ali precisando, foi ajudado e carregou o cachorrinho dele. O cachorrinho estava tremendo de frio, olha aqui, que beleza de imagem. E quem quiser, quem precisar, é só procurar lá, é só chegar ali no Parque Mutirama, no Parque Mutirama, e o pessoal da iniciativa privada, quem tem condição, se quiser também dar um apoio com cobertores, com uma estrutura para a prefeitura, como é que faz? Muito importante, as pessoas que puderem colaborar, que têm um pouco mais de condição, se quiser ajudar com o cobertor. Inclusive, quero agradecer aqui a todo o grupo da GCM, que tem trabalhado bastante com o Norda Defesa Civil, que em dois dias arrecadaram, conseguiram arrecadar, até o momento, antes de chegar aqui na TV, já tinham arrecadado 500 pares de meia, a meia de algodão, né? Para poder também amenizar a friagem. Isso é muito importante. Agradecer aqui na pessoa do Anderson, do Robledo, do Marcelo Luiz, que estão na Defesa Civil e conseguiram arrecadar em dois dias esses 500 pares de meia. E aqueles empresários que quiserem ajudar, podem, inclusive, levar direto para a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, na Secretaria de Direitos Humanos, também podem levar lá no Parque Mutirama. Nós temos lá pessoas, a partir de hoje à tarde, já recebendo esses produtos, essas doações, quem quiser. Também, quem quiser, se aí algum, aproveitando a oportunidade de audiência da TV Record, os fabricantes de colchões, se quiser também doar colchonetes, isso é muito importante. Ajuda bastante a nós ajudarmos essas pessoas que estão, nesse momento, na rua, não têm onde morar, não têm onde ficar, não têm onde passar a noite. E nós estamos fazendo isso com muita vontade, com muita alegria. Temos várias mãos trabalhando, vários secretários trabalhando, ajudando nesse momento. São duas coisas que são muito tristes, né, prefeito? É o frio e a fome. Então, quem estiver precisando, é uma oportunidade, é uma responsabilidade social que a prefeitura tem, procurar lá o abrigo que foi montado no Mutirama, no Parque Mutirama. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto, estamos nessa época aí complicada, dengue, né, para todo canto. A gente teve muito cuidado nessa questão da pandemia, do isolamento, mas parece que o pessoal acabou descuidando do quintal de casa, né? Regras simples aí que a gente escuta desde, né, eu desde a minha infância, não deixar água ali no pratinho da planta e tudo. Como é que a prefeitura está lidando com esse problema da dengue? O que o senhor tem a dizer? Nós iniciamos, inclusive, na semana passada, estivemos junto com o governo do estado lançando o dia D de combate à dengue. E foi muito importante, tivemos o apoio, participamos também com o Corpo Bombeiro, com a GCM, com a PM e todos os nossos ACS, ACE. Nós participamos juntos desse lançamento do dia D, foi semana passada. E ontem ainda estando com um grupo de ACS e ACE. Então, nós estivemos reunidos e aproveitei e pedi mais uma vez para eles nos apoiar, ajudar as pessoas. E aqui solicitamos, Douglas, o apoio também da população. Aquelas pessoas que, quando recebem a visita dos nossos agentes de saúde, de endemias, é importante que, ao se identificarem, vocês permitam que adentre a sua casa, ao quintal da sua casa, para poder fazer a verificação. Porque, às vezes, a pessoa não sabe, mas uma tampinha de garrafa PET, virada com a boca para cima, uma tampinha, ao acumular água, é suficiente para gerar ali o mosquito da dengue. Então, é importante que a população goianiense permita o acesso dos nossos servidores, dos nossos agentes, a adentrar no seu quintal, na sua casa, para poder ajudar a combater esse mosquito da dengue, que tem feito, inclusive, vítimas. Hoje, infelizmente, o estado de Goiás, a capital goiânia, tem sido uma das capitais e o nosso estado tem tido um índice muito elevado de doenças da dengue, aí com mosquito Aedes aegypti. Conscientização, né, prefeito? E se não for pelo amor, na parte educativa, vai pela dor. Tem também penalidade, é só denunciar aí na prefeitura que os fiscais vão lá. Comitários de lotes também, é importante que eles verifiquem seus lotes que estão vazios, façam a sua limpeza, auxiliem o poder público, ajude o poder público, né, para que nós possamos ter esse cuidado com a nossa cidade. Prefeito, Goiânia, né, virou aí um canteiro de obras. Tem obra para todo lado, tem obra para ser terminada, tem obra que vai começar. Qual que é o balanço aí? Primeiramente, das que estão em andamento. Tem cronograma, né, de inauguração agora? Sim, nós inauguramos na sexta-feira passada o Complexo de Amel Sicílio. Foi aquilo, Douglas, nós, desde a campanha, nós havíamos anunciado que iríamos dar continuidade à obra do saudoso prefeito Urizes Endes e iríamos entregar essas obras. Então, o ano passado, 2021, nós projetamos bastante. Projetamos, fizemos muitos projetos de obras, mobilidade, saúde, projetos para educação. Então, projetamos muito e levamos isso até o nosso governo federal, através dos ministérios. Hoje, estamos, graças a Deus, colhendo parte desses apoios que nós vamos buscar, desses projetos. Agora, é importante lembrar que nós também não deixamos as obras que ficaram para trás. Nós não deixamos elas para trás. Nós, prova disso, na sexta-feira, inauguramos esse grande complexo do Jamel Sicílio, que hoje tem ali a Marginal Botafogo, a rotatória suspensa da Leopoldo de Bulhões e o viaduto que foi inaugurado pelo nosso saudoso Íris Rezende Machado. Essa parte aqui de baixo, ainda é importante até, vamos fazer aqui estacionamento para os lojistas. Nós não podíamos fazer porque ainda estava para entrega, mas já me comprometi, é um compromisso que eu fiz com os empresários daquela região, de fazer aqui, debaixo do viaduto, estacionamentos de ambos os lados, os acessos, e também naquela parte do outro lado, como tem um comércio pequeno do lado de lá, nós vamos fazer também ali embaixo. E aqui vamos fazer uma pequena praça para os moradores também aproveitarem ali um momento, colocar ali uma academia ao ar livre para que eles possam, os moradores, aproveitar e usufruir, usufruir do bem-estar da nossa cidade, usufruir daquilo que temos, os equipamentos para o cidadão goianiense. Nós entregamos essa na sexta-feira. Dia 27 agora, iremos entregar o viaduto Lauro Belchior, que é o viaduto, o famoso viaduto da Enel, que liga o setor leste universitário com o Novo Mundo. É um viaduto de grande importância para a cidade de Goiânia, que liga aí duas regiões importantíssimas da cidade de Goiânia, e outros viadutos também temos projetados para a cidade de Goiânia. Temos mais seis viadutos projetados. Nós estamos apenas concluindo esses projetos para em breve poder anunciar à imprensa onde estaremos lançando e construindo essa obra de viaduto tão importante, porque a mobilidade de Goiânia, você sabe, ela hoje é muito importante. Goiânia cresce todos os dias. Goiânia foi construída para 50 mil habitantes. Hoje estamos mais de 1 milhão e 500 mil habitantes. É verdade. E essa região ali, Novo Mundo, um dos maiores bairros de Goiânia, região do setor universitário importantíssima, que dá acesso ao centro, o pessoal precisava passar pela BR, precisa ainda, né? Com essa inauguração vai poder... Dia 27 estaremos lá inaugurando. Terminal Isidória, ali perto, lá do Complexo Jamel Sicílio. Terminal Isidória está em fase de conclusão. Gostaria eu e queira eu, ainda, dia 31, ainda esse mês, se possível, entregar essas duas grandes obras, que é o Terminal Isidória e também o viaduto da Goiás Norte com a Perimetral Norte. Tudo esteja possível. Hoje ainda teremos uma posição mais concreta, porque tínhamos uma pendência da Enion na estrutura de iluminação dos postes na Perimetral Norte. Essa reunião foi feita ontem à tarde. Ainda não estive com o secretário Évito para saber qual foi a justificativa dada e qual a solução entregue para nós. Tudo correr bem, então, até o final desse mês ainda, ou mais tardar, nas primeiras semanas, na primeira semana do mês de junho, estaremos entregando ainda à população goianense o Terminal Isidória, como também o viaduto da Perimetral Norte com a Goiás Norte. Não pude deixar de perceber essa camiseta bonita que o senhor está aí. O que é a campanha? Olha, a campanha Faça Bonito. Essa campanha, inclusive, trouxe uma camiseta para você. Ah, eu gosto de ganhar presente. Essa camiseta... Eu vou usar, faço questão. É, Faça Bonito. Nós estamos hoje no dia de combate à violência de proteção à criança, à violência sexual contra criança e adolescente. Inclusive, fizemos essa apresentação hoje numa escola lá no Barra Vento. Foi muito bonito. Várias crianças presentes, vários pais, professores, diretores, pedagogos estiveram conosco. Então, é importante alertar aos adultos o cuidado com as nossas crianças. E disse isso para os nossos professores. Quero aqui mandar um abraço para todos os professores e servidores da rede municipal de educação que estiveram conosco e estão nesse embate. A importância, ô Douglas, de o adulto poder observar pelos olhos da criança o que ela está enfrentando. A criança, ela fala muito pelos olhos. Aliás, o ser humano, ele consegue falar pelos olhos. Então, as crianças demonstram muito mais isso. Então, é importante que nós venhamos combater esse assédio moral, sexual, principalmente com as crianças. Uma violência que realmente tenha crescido muito no nosso país. A gente estava falando, inclusive, com a delegada da DPCA, dessa questão da procura da ajuda. Eu vi aqui atrás que tem esse disque 100. Exatamente. Qualquer informações que as pessoas tiverem ou qualquer suspeito que as pessoas verem ou suspeição, ela deve ligar o digital 100 e ligar pedindo esse socorro, essa ajuda, tanto para os adultos podem fazer, se as próprias crianças também poderão fazer buscando o seu socorro. Faz questão de usar. Obrigado pelo presente. E eu quero ver com o pessoal aí da produção se nós temos um presente e uma camiseta para ele, né? Porque tem Domingão, né? Lá na região noroeste, lá na Avenida Mangalô, saindo da praça, lá do Morada do Sol, descendo ali a Mangalô, na noroeste, que é a maior região, a região mais populosa da nossa capital. Sou apaixonado na região noroeste. E aqui, ó, Bora de Bike, promoção da Record TV Goiás. Esse evento aqui já é tradicional. O senhor já participou de vários, já sabe, é tradição de Goiás esse aqui. Vai ser lá na Noroeste, Praça da Feira, lá no Morada do Sol. O senhor vai? Estarei lá, já recebi o convite. Aliás, a Record não me convidou, ela me intimou a estar lá, né? Porque sempre participamos juntos, desde quando vereador, participamos do Bora de Bike. Ainda participamos do início, quem manda bem vai de bike, depois passamos Bora de Bike. E acho que é um momento importante para nós podermos levar conscientização aos motoristas, aos motociclistas, ao respeito ao ciclista, né? Aqueles que andam, pedalam pela nossa cidade. Os cicloativistas também que saem com prática de um esporte rodando em toda a nossa cidade. Então, é importante nós levarmos essa conscientização. E o Maio Amarelo é justamente para essa questão. Levarmos a educação no trânsito para todos que usam. Aquele que está atrás do volante, aquele que está no banco pilotando uma moto. E para o próprio ciclista também. Essa educação é para todos que usam a via, a estrada pública. Isso é muito importante. Então, parabenizar a Record por esse evento. E domingo, com certeza, estaremos juntos lá pedalando. A inscrição está aqui. A inscrição é no site, bora-de-bike.com.br. Os mil primeiros aí, ó. Os mil primeiros ganham a camiseta, a mochila e o squeeze. Eu já garantia o mesmo. Então, já não ganho mais, né? Porque eu não fiz a inscrição ainda e já passou de mil. Não, mas vai fazer. Vai fazer e nós vamos lá. Já passou de mil? Agora, eu quero saber se o senhor vai pegar a Magrela e vai pedalar? Vou pedalar, vou pedalar com certeza. Quero ver, eu vou estar lá. Vou estar lá pedalando, eu e minha esposa. E todo secretariado vai pedalar junto. Secretariado, já estamos puxando ali já um. Secretário de Comunicação, que já vai também. Vai. O assessor de Comunicação também. Cada um vai ter uma bike para andar lá. Se não tiver, só falar que a gente já manda reservar uma. Tamo junto. Muito obrigado, prefeito. Obrigado aqui pela participação, trazendo informação para as pessoas. Informação de qualidade e que as pessoas estão precisando. Prefeito, saudações rubro-negras. Dragão ganhou ontem. Eu sei que o senhor está feliz. Bom jogo. Aún estava lá ontem assistindo também. Quero agradecer a todos aí. Um abraço para o nosso presidente Adson Batista e toda a equipe do nosso atlete goianiense. Obrigado você, Douglas Banquinho. Obrigado a Record pela oportunidade. Estamos sempre à disposição de todos. Um abraço para o nosso atlete goianiense.